A partir desse momento com fé no Pai verdadeiro Vou prestar uma homenagem juntamente ao meu parceiro Ao nosso Santo Antônio que daqui é padroeiro Um santo tão verdadeiro de uma missão exemplar Bregou a santa palavra até na beira do mar Porém os peixes vieram à praia pra lhe escutar O povo desse lugar agradece imensamente Ao nosso Santo Antônio que está em cada mente Um mensageiro divino, protetor da nossa gente Um poder imensamente pra mulher e pra o marido Pois quem se apega com ele fica assim tão protegido Rezando o seu responsório se reencontra o perdido O nosso Santo querido qualquer sujeira ele lava Sepulta qualquer tristeza liberta a nação escrava E tem a ajuda das pessoas de São João da Canabrava Um canto da Canabrava Santo Antônio é padroeiro Mantendo assim devoção aqui pra cada rumeiro Que tem assim se apegado com o Santo Casamenteiro Você meus amigos, aqui é o poeta Milton Ferreira e Antônio Veloso Daí a nossa homenagem ao nosso Santo Antônio, nosso padroeiro Compartilhe o vídeo, comente E um abraço para os poetas Milton Ferreira e Antônio Veloso E que viva Santo Antônio Amém